Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estou muito feliz nesse turminho tão maravilhoso. Recebi a visita do meu irmão, minha gente. E mais pra cá, Joãozinho. Aqui está meu irmão, Manuel, mas chama Mano, né? É isso aí. Chegou aqui, foi cedo, gente, para me visitar. Estamos aqui com o Felipinho também, que está bem melhor, graças a Deus. Todo mundo pergunta como é que está o Felipinho. E agora vamos falar com ele, porque ele assiste o canal, gente. Como eu disse a vocês, ele assiste o canal da gente. Sempre está me vendo aí no site, mas hoje ele veio aqui. Mano, como é que está as coisas? Tudo bom? Tudo bem. Apesar de eu estar com quase dois anos que eu tenho andado aqui. Dois anos que eu tenho andado aqui. Andando sem moto, você vai viajar, noite e vinhendo. Estamos aqui, né? Mas a gente vai ficar com mais frequência para vir aqui. Pois é, gente. Para quem não conhece, aqui é meu irmão. Da outra vez que eu fui, eu mostrei o outro, conversei com ele. Aqui é um homem de Deus, um sede de Deus. É. Abençoado. A esposa dele está ali atrás, não quer aparecer, mas ele respeita, né? Então, ele veio aqui, aí ele me falou que queria... A vontade dele era vir sentar naquele banco ali, centenário, um pouquinho. É. O banco hoje está um pouquinho quente, já está... Nós estamos aqui, já é a tarde, já está escambando para tarde, né? E está um pouquinho quente, mas ele vai ver o Timariquinha, né, mano? Ah, se der para a gente ver, eu ver, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a câmera e a gente vai lá para ele conversar um pouquinho com o Timariquinha. Sempre assistindo o canal, mano? Sempre assistindo o canal. Sempre ligado. Obrigado. Então, esse aqui, gente, ele é o que trabalha com caminhão, ele trabalha com... Diz aí, mano, um pouquinho do teu trabalho. Trabalha com matéria de combustão, né? É, né? Trabalha com barro, areia, as canas, né, que eu pus para os engenhos. É, esse aqui é o que vocês viram lá no canal Sertão Mamoeiro, que carrega as canas para os engenhos, gente. Inclusive, ontem a gente estava puxando a cana e tomou ele lá no engenho. E eu vim, já passei no engenho hoje. É no engenho do filho de seu Matias. É, o Marcão. É, o Marcão, o filho de seu Matias, né? É. Aí a gente vai vir aqui nessa visita, tá? Porque eu tenho andado aqui e vim aqui hoje. Pois é, mano. Seja bem-vindo aqui. E apesar que ele veio, minha gente, para demorar pouco. Foi, porque a vida é um pouco. Porque ele veio com a esposa para olhar para a tia dela, né? E veio dar um pulinho até aqui para me ver também. E vamos, porra, vamos entrar aqui. Boa tarde, minha gente. Chegando, minha filha. Chegando, tio Mariquinha. Tá bom, neguinha. Eita, tio Mariquinha, chegou a visita aqui. Tá bom, pode chegar, meu filho. Pode colocar a cadeira assim na mão. Opa, pô, pô. Como é que tá? Tá uma bênção. Tá bom mesmo. O irmão da dona Cidinha, da irmã. É, essa aqui. É, meu irmão. E aqui é aquele Mariquinha, né? É. Tudo bom. Sempre que eu vejo, tá bom. É, irmão Cida? Isso. É um prazer. É um prazer por nós. Imagina o Santo Domingo, viu? Que nunca morreu, nem pensava que eu fiquei morto. Eita. Ele ficou doente e quero vida mais. É isso aí. Oitenta e sete anos. Não é brincadeira. E vou fazer trinta anos que me casei com esse menino. Aí. Tá vendo? Sessenta anos. Sessenta anos que eu casei com esse menino. E agora ele tá com os pobres irmãzinhos. E eu com o pobres irmãzinhos materno. Eu ando, eu curo, eu pinoto, eu não sei o que eu sei. Porque. Vai com. Tu vai falar na filha dela. Vai com. Vai fazer o curativo aí. Vai com. Vai com. Vai ver. Aí depois tu canta. Eita. Tizera já cantar. A médica disse. A médica disse. A gente vê ele disse que era pra deixar a perna respirar. Isso mesmo. Se ela não respirar, filhiza, não sara nunca. Pô. Aí já serve. Abria. Já serve. Que é o suvaricose na variza. Aí depois tu canta a música pra ele. Tizera já cantar. A cadeira que tem que sentar. Senta aqui. A demora é que é pouco. Essa é pouco também. Tá bem sua família? Tá bem. Tô bem. Aí tá trabalhando também, né? Trabalhando. Eu tenho que ir pra vir aqui hoje. Foi de repente. Ô filha, neguinha, dessa cadeira que tem que sentar aqui pra. Senta aqui um pouquinho perto de Tizera. Aquela cadeira perto de tu. Você tá aqui, né? Pois é. A família tá bem, tá? Tá bem. Olha, ela também tá bem, trabalhando. Aqui, essa daqui é minha filha. Tá bom? Minha filha mora que perdeu. É minha filha. Ela diz, mano, que me considera como uma filha. E minhas outras pessoas que estão em São Paulo. Eu sempre assisto ele. É, neguinho. Ele assiste o seu canal também, viu? Dodô. Tá vendo, neguinho? Tem o Mariquinho aqui, ele dando os pulminhos dele ali, né? É. O Antônio também tava aí. Não tá saindo, né? É, ele deu a saída. Daqui a pouco também eu tô... Vem de moto, não foi? Vem de moto. Cê. A minha esposa, ela tá aí também, mas ela não tá bom. A esposa dele tá ali fora do Mariquinho. Ela vem já falar com a senhora. Tá bom. É porque ela não quer aparecer. Aí vem o ano, tá todo canto. Olha só a comidinha. Cozinho o peru branco. Eu vejo. A senhora é de bucho de réu. Mas por aí, é porque aí ela procurou aqui junto à menina. Eu pedi pra ela vir fazer um de novo. É. Luana vem já fazer o curaço. Eu espero até a hora que ela chega. Que ela é... Só sabe. É de ser filho da minha, mas aí... Toda hora que eu por assim chamo, chega tudo e é. É pertinho aqui, né? É o louvinho, é tudo. É isso aí. São meus filhos, meus netos, minhas pessoas, tudo meu. É tudo de meu sobrinho e aqui é minha filha mais velha. Nós que tem aqui. Eu... E aquela é minha agora. Aí eu tirei esse tempo pra vir aqui. Tô no amor. Aí tem outro lá no São Paulo. Eu vejo o filho da senhora que é do outro dia aí. Tá bom. É um prazer. Eu gosto dos meus vizinhos tudo mesmo. Tudo. Porque na hora que eu perco, chega tudo. É qualquer outro dia aí. A gente vai aí, tem uma caravana de lá. Tá. Aí vai vir mais gente. Tá bom. Aí vai vir minhas outras irmãs, que marquem pra senhora ver. Tá bom. Vai vir mais gente. Graças a Deus. Esse pessoal vier de repente e eu resolvi a vir. E já tava com o quê? Tem mais dois anos que eu não ia vir. Tá com dor, Timara. Porque ele tava com dois anos que ele tinha vindo aqui. Foi mesmo. Foi. Tá certo. E deu talvez que eu venho de novo um pouco também. Mas meu filho, até as três desse encontro. Quanto mais nós. É, então. É. Todo dia. Cada cá tem seu dia. É. Aí eu botaria o de caixinha. Foi neninha Marceline. Eu botaria o de caixinha. Pode ser a Lulu aqui. Eu já me deitei, já puxirei. É pra senhora tomar um fundo. É. O pessoal tudo perguntando como é que a senhora tá. Eu digo, ela tá bem. Vai fazer o tratamentozinho da perninha dela. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Ô, Cid, foi um prazer. Foi, Fia? Hum? Ah, um prazer. Ele me avisou ontem que vinha. Ô, Cid, ele pode ser com tudo, Fia. Aqui é o mais novo dos homens. É o caçula? É. É o caçula e a caçula. Ah, é a caçula e o caçula. É. Valeu. Graças a Deus. Eu sou a mais nova. E ele é o mais novo. O ano chegou ainda não, não, Fia? Quem? É isso aí? Sim? Não, ainda não. Então, Cid, ele ia fazer uma gravação com a dona Maria. É. É. Porque eu tava com o seu rapaz, tá vindo por aqui, hein? É. A gente vai fazer uma gravação nova, né? Mas eu pinto ela fazer uma gravação. E aí, eu sou dos homens. Eu só tenho dois homens lá em casa. Por mais aí... Eu sou cabra de um cíntio, né? Cíntio, né? Eita. Eita, eita. Hoje saem uns pulinhos, gente. Eita. Eita, que marquinha. Que marquinha tá dando bala doce aqui a todo mundo. Eita. A senhora mora aqui? Eu? A senhora mora aqui. A senhora mora na sua. Não, porque eu não sou daqui. Eu sou do... Eu já falei. Eu sou do suíto, senhor. Eu tô passando aqui um dia. Deu a turi? Deu. E eu sou daqui. Daqui não sai ninguém me tira. Eita. Eu sou daqui num caixão. Eita. Minha casa é ali, mano. Aqui é a casa do nosso... Então, mano, aqui... Aqui é a casa do centenário, né, Tio Marquinha? É a casa de todos, né? Essa casa já tem uns 100 anos, já? Já. Já. Então, tem o banho do centenário. Então, eu vou já se despedir, que eu tô muito bem, já. Fez? Foi um prazer conhecer a senhora. Obrigada. Já tô aí. Boa viagem, Deus te acompanhe. Não, todo dia que eu tenho a gente conversar mais. Deus te abençoe, porque não perde se dá de boa, só se vou viagem. Então... Tá bom. Você já também. Com prazer. Deus te abençoe. Você vem aqui na casa minha filha. O mesmo desejo a todos. A nossa casa vê, mas... Com prazer estar aqui. Igualmente, tá lindo também. Tá bem. Obrigada aí. Boa. Eu mesmo. Obrigada aí. Eu mando e sinta. É meu irmão, Sali. Pois é, Tio Marquinha. Nós já vamos sair, viu? Pra casa. Luana chega já, viu? Tá bom. E agora nós já vamos. Pois é, até outro dia aí, viu? Até eu tive muito arrugado o coração. Não, eu e você não sinto. Não. E o Dodô, né? Eu assisto o Dodô também. Olha aí, Dodô. Tá vendo? E batendo os tijolos lá. É. Tava indo com isso aí. Tava indo com isso aí. Eu lembro. Tempo sofrido. Tava indo com isso aí. Nossa. Tava indo com isso. Tava indo com isso. Tava indo com isso. Tava indo com isso. Tava indo com isso também, né, mano? Tava indo com isso também, né? É. Aí já se vê, né? Pois é. Nós ficamos aqui. Pois. Que Deus abençoe a todos. A todos aí. Pois é. A todos que estão acompanhando o canal, deixa o joinha, né, mano? Deixa o joinha, tá? A Dona Cidinha aí. Obrigada. Obrigada. Pois é, mano. E que Deus abençoe. Ele logo aparece lá também, no Ceará. Eita, minha gente. Aí ele, na próxima vez que ele vier, ele vai vir aqui com a caravana. Se não vier no caminhão, vai vir em uma van, né? É. Com certeza. Vai passar o dia. É isso aí. Aí já vem mais gente da família, gente. Da minha família, pra vocês conhecerem. E o Maritinho tá aqui conversando com minha cunhada. E nós távamos aqui conversando, falando que meu irmão, gente, ele tem três filhos rapazes. Já tem filho casado. E é novo. Ele tem quantos anos, mano? Aí o menino, menino, eu vou pagar a mãe, né? Pagar a tela, fazer o curativo. E pagar a tela, a gente tá... E eu não sei. De nada, até não. A filha de Marcelo. A filha de Marcelo é meu sobrinho. Trabalha muito, né, mano? Tudo aqui é gente minha. De domingo a domingo. Tudo assim. E ali é meu irmão, minha cunhada. Zé. Já vem com vocês aqui hoje. Zé disse que daqui vem as pessoas lá no acolá. É, Jô, Xan. Eu venho de silêncio. A baixa tá olhando assim. Eu vejo quando vai umas pessoas. E é. A vista tá boa mesmo. Daqui eu vejo. As que vão assim, as que vão assim. Graças a Deus a minha vista é boa. Vê as carretas na pista. A minha vista é boa. Graças a Deus. Eu estudei ali também, lá no Salveiro. Eu estudei. Pois é. Olha pra nós ir lá, mano. Pois é. Tá sério, minha gente. Pronto, o que eu já disse. E já almoçaram. Tem mariquinha sempre com os conselhos dela, gente. Ela só fala coisa boa. Olha ali meu Filipe, gente. Graças a Deus tá bem. Já almoçaram. É. Já toda vez depois do almoço eu já sabia que ele gosta de um cafezinho. Agora tá almoçou, tomou um cafezinho. Mas era pra passar o dia todo aqui. Mas tem outros compromissos, né, mano? Tem outros compromissos aí. Até atrasado já. Vai passar na casa da tia, da esposa dele, gente. Que eles passaram quando vinha, mas ela não tava em casa. E agora vamos passar lá. E é isso aí, mano. É coisa boa a gente ver a família, né? É. Nossa, a minha cunhada nem que seja de longe. Eita, mano. Aí sempre vê os vídeos aqui. Os bodinhos nos terreiros. É isso aí, gente. A gente vai ajeitar pra vir mais tempo aqui agora. É. Se Deus quiser. Logo, né? É. Aí nós vamos fazer um vídeo bom, gente. Com a família toda. Vocês vão conhecer mais gente aí da família. É isso aí, gente. Fica com a gente, gente. Deixa um joinha nesse vídeo. Aqui vocês sempre vão ver coisas boas e maravilhosas aqui no canal Família Sertão Mamoeiro. O canal da família. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. E ativa o sininho também das notificações, gente. E o sol hoje tá quente. Então, gente. Eles vinha de moto. Agora vão seguir viagem pra Pena Forte, Ceará. Minha terra natal. Uma manhã de Pena Forte. No frente desse sol quente aqui. Mas é um prazer ter vindo aqui. É um prazer também. Foi bom demais. Foi bom demais. Pensa. Uma surpresa boa. É assim. Logo, logo que se descer a gente vem aqui. Deus quiser. Se você não tá agraitando. Os capacetes. A gente tem que andar de capacete. De blusa. Modo sol. É isso aí. Eles agora vão seguir, gente. Pra Pena Forte. Pena Forte. Tem muita gente que assiste o canal. Que é de Pena Forte. Meus conterrâneos e conterrâneas. Muito bom, gente. Foi uma visita maravilhosa. Pena que ele não pôde demorar muito. É assim mesmo. Pena Forte. E aqui é a Cacela Praia. Meu irmãozinho, gente. Veio me visitar. Fiquei muito feliz hoje. O Recorto Matuto não tá em casa. Ele foi fazer uma programação, gente. E hoje. Aí ele não tava em casa. Mas foi muito bom. Ele sabia, mas ele já tinha um compromisso que não teve. Pensava que eles iam passar o dia todo. Mas ele não veio passar o dia todo. Ele chegou cedinho. O Recorto Matuto já tinha saído. Jãozinho? Ele era quem tava me ajudando ali, gente. Meu filho tá bonzinho? Tchau. Tchau. Volte logo. Volte logo. Não demora não. Eu sei, rapaz. É. Deus quiser. Deus abençoe, meu irmãozinho e minha cunhada. Deus acompanhe. Tchau, gente.